salve salve galera bom dia para todo mundo por aí dia 6 de junho de 2018 hoje é aniversário do meu filho 19 anos filhão parabéns que deus abençoe você você sabe que o pai te ama aí né você é um moleque especial nunca deu dor de cabeça pai molecão de ouro tá trabalhando tá ficando velho já tá namorando moleque de ouro beleza filhão que deus abençoe você aí tá espero que nós esteja junto logo mais aí se deus quiser nós vai não vai demorar muito não e aproveita seu dia aí tá com muita paz saúde alegria falou quero conhecer minha norinha minha nori quero conhecer você menina beijo para você cuida bem do meu filho hein cuidar bem desse moleque tô aqui de boa e ó tava falando no rádio aqui galera todos esses dias calor agora que eu tô lavando o caminhão chuva tá chovendo ó ai que delícia tá vendo um calor galera naquela árvore ali ó aquela árvore seca ali ó enche de arara de tarde show de bola e eu tô aqui ó olha aí ó muito barro e muita chuva só alegria galera e aí já começa a chover para acabar com o pequi do goiás né meu deus me livre mas o calor ainda continua eu tô aqui ainda galera tô aqui ainda enrolado sem previsão para o carregamento tava aqui prosilhando agora com o pessoal no rádio vamos ver se tem alguém falando aí aí eu não quero que você saia ó tem gente galera tem gente você viu o buraco você já viu você tá na dia a 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 dia galera tá começando a chover eu fico imaginando o pessoal que vai pra miritituba porque aqui pra frente aqui ó já começa a estrada de terra um pouco de terra um pouco de asfalto Deus me livre galera aí ó pessoal falando não tira o pé não caso do barro ou deve ser os toureiro aqui ó aqui tem os toureiro que arranca a tora por aqui ó vamos ver se eu escuto alguém aí atento bom dia tem alguém no QAP por aí atento atento bom dia alguém no QAP por aí Guma Canudo bom dia um braço aí mal assombrado por aqui Buzzi já positivo fazendo um teste de equipamento aqui rapaz tava dando uma regulada aqui nas caixinhas aqui ó tem como reportar pra gente por aí como é que tá chegando por aí amigão ae tia olímpico está lindo tudo cheio aqui ó já positivo qual localidade do mesmo por aí acabei de passar a ponte chegando no Santa Júlia já positivo tá aqui no lavador aqui câmera fria por aqui tá bom se passar por aí você vai ver a gente por cá encostado aqui ancorado lavando bruto pose ae tia olímpico ae tia olímpico na vila aí tá tudo cheio que ele tava lá no tíguo e ela já tava escutando você falando aí já positivo TKS aí tá bom como é que tá aí pra trás aí sentido Miritituba já tá começando a tolar tudo e mais tudo por ali ah tá só o luxo aí essa chuvinha é boa pra apagar poeira aí ali nos borrinhos nos tops e não tá chovendo não tá só o luxo só tá chovendo aqui não da 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 tudo pra cá tudo tranquilo e aí e aí e aí Falou, amigão, abraço do Malassombrado aí pra você aí, se entendeu, compreendeu, o Malassombrado sou eu, tô de bom. Oi, Diego, fico com Deus também, tô de bom. É isso aí, galerinha. Achei que pro lado de Miritituba tava ruim, mas não tá. Só deu uma chuvinha de leve pra baixar a poeira. Falou, gente, um abraço aí, Paulo Henrique aí, um abraço pra toda a galera que vem acompanhando o Malassombrado aí. Tudo que é de bom, se entendeu, compreendeu, o Malassombrado sou eu. Falou, galerinha, tô de bom.